Após uma luta insana, onde os dois xamãs mais poderosos de todos os tempos se enfrentaram, parece que agora o autor da obra quer empurrar na nossa garganta que tem outros personagens aí que até então eram randômicos que são superiores a esses dois monstros de Jutsu Kaisen que são Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Realmente o autor tá querendo queimar o filme desses dois pra destacar outros personagens? Quer saber mais a respeito dessa polêmica? Vem comigo que eu te explico tudo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jutsu Kaisen e esse vídeo é um desabafo, galera. Pô, o que o autor da obra tá querendo passar pra gente dando a entender que sim, tem vários personagens que são superiores a Satoru Gojo e a Ryomen Sukuna em vários aspectos. Tá estranho esse papinho aí? E tá com cara de quem não tá sabendo o que tá fazendo na obra e tá querendo agora modificar as coisas, engrandecer personagens secundários pra poder nerfar os dois figurões do mangá até esse momento. Antes de falar sobre isso, já confere se você está inscrito com o sininho ativado porque o YouTube tirou muitas inscrições, tá galera? Aqui nesse mês de novembro e dezembro, então vale a pena conferir se a sua inscrição está ativa. Se já estiver, ativa o sininho aí pra receber os vídeos do canal Tô Nerd que sai todo dia aqui, beleza? E agora que eu sei que você já mandou aquele like casca grossa também, vamos falar mais a respeito disso. Galera, essa problemática já começou logo após o fim da luta de Sukuna contra Satoru Gojo. Naquela luta, galera, o próprio autor da obra, através das palavras de personagens e também do próprio narrador, ele deu a entender pra gente que nada, absolutamente nada era impossível pra esses dois figurões do mundo de Jutsu Kaisen, sendo eles Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Eles quebraram as regras do mundo Jujutsu. Aquilo que todos achavam impossível, foi possível com extrema facilidade para os dois personagens, mostrando o alto nível e a distância que eles estavam de qualquer personagem da obra de Jutsu Kaisen. Não importa se fosse classe especial, por exemplo, impressionante como a Tissu Kumiyuki da vida, não se igualam, não se equiparam ao poder, à sabedoria, à ciência dos dois com a feitiçaria Jujutsu. Isso foi bem estabelecido pra gente na batalha entre eles. Mas então, como eu disse no começo lá, logo após acabar a batalha entre Sukuna e Gojo, brota um Kashimu Hajime e tá certo. Por mais que o Sukuna avisou onde seria o corte, disse o momento do corte, seria disparado ali o corte e corta mundos, que matou o Satoru Gojo, o cara pica das galáquias, que tinha um tempo de reação de nanosegundos, vamos dizer assim, nem sei se existe isso, mas o cara é brabo demais na reação ali e também na malícia em campo de batalha para reverter qualquer situação. Esse mesmo corte simplesmente foi desviado pelo próprio Kashimu Hajime, que sim, por mais que era muito forte, muito rápido, poderoso pra caramba, super hypado esse personagem, claro que nem se equiparava. Não chegava na casquinha do machucado do dedão do pé do Satoru Gojo. Fala sério, né, galera? A gente tem que ser coerente nessas comparações. E mesmo assim, tá certo, como eu disse, o Sukuna apontou onde seria o corte, disse o momento do corte, mas mesmo assim, era pra ser impossível desviar de um corte que corta mundos, que levou o xamã mais forte da atualidade para a vala. Então, realmente, é meio complicado. A gente compra a ideia, porque o Kashimu, sim, era muito forte, muito rápido, né? Inclusive, ele fazia igual o Kirua lá do universo de Hunter x Hunter, que conseguia sobrepor ali a velocidade do pensamento através de impulsos elétricos. Então, ele era bem mais rápido, sim. Mas, galera, pô, ficou meio estranho isso aí. Foi o Jujia Kutami mostrando pra gente que o corte que matou o xamã mais forte e vivo não era aquelas coisas, né? Um outro personagem mais fraco conseguiu ali desviar e perder só o seu braço, coisa que não mataria o gatão dos olhos azuis. Beleza, isso aí passou, porque, como eu disse, o Hashimi é um cara muito rápido, muito forte, muito perspicaz em batalha. Então, a gente comprou a ideia mais tranquilamente. Mas, então, galera, veio o capítulo 245. E, olha, me perdoem você que é fã do Hakarekinji. Ele é também um dos meus personagens favoritos. Ele é o meu top 6 personagem favorito de Jujutsu Kaisen. Galera, ele é incrível. Quando está com o seu jackpot ativado, ele é praticamente imortal. Ele é um deus ex-máquima do mundo de Jujutsu Kaisen. Mas, mesmo assim, a fala da Uraume colocando ele acima de Gojo Saturi de Sukuna fez um furdunço na fã do Jujutsu Kaisen. Eu vi até mesmo gente falando na internet aí que o Satoru Gojo não tankaria a mesma coisa, os mesmos danos que um Hakarekinji tankaria, galera. Pelo amor de Deus, a fala da Uraume não quer dizer na proeficiência do uso da técnica reversa, mas sim na velocidade que isso acontece e age no corpo do Hakarekinji. Ela falou exatamente isso. Vamos lá. Isso é fora do normal. Essa velocidade de regeneração supera até mesmo a do Sukuna Sama e a de Gojo Saturu. A velocidade de regeneração. E não ali a habilidade no uso da técnica. Até mesmo porque o Hakare nem sabe usar a técnica reversa. A técnica é ativada no corpo dele automaticamente por causa do fluxo ilimitado da energia amaldiçoada quando ele acerta o seu jackpot. Então, ali é em forma automática. E é tanta energia fluindo no corpo do Hakare que é muito rápido a regeneração. Não é que nem a gente vê que vai saindo fumacinha ali, vai formando ossos, vai formando nervos, carnes, músculo e aí forma a pele. Não, já brota um outro membro na hora ali automaticamente num piscar de olhos. Então, a velocidade supera os dois com certeza. Porque é uma energia ilimitada. É um fluxo ilimitado. Coisa que os dois não têm, não é verdade? Pô, se tivesse era o fim do muro. Fala sério, né? Mas não na proeficiência. Mas só dessa fala da Oraomê, colocando o Hakare acima dos dois figurões da obra. Cara, eu também fiquei meio... Falei, pô, o que o Jakutami tá querendo fazer? Agora que ele mostrou que os dois estavam no top do top da cadeia alimentar, agora ele tá querendo reduzir, rebaixar os dois? Tomara que pare por aí. Beleza? Fiquei também, comprei a ideia. Porque o Hakare, como eu disse, tem fluxo ilimitado quando acerta o seu jackpot. Coisa que os dois não têm. E então chegamos pra mim numa coisa mais absurda. Que, na minha opinião, não deveria existir no universo de Jutsu Kaisen. Eu adoro o Hirumi Higuruma, um personagem incrível. Que a gente conseguiu ter empatia com ele. O Gegé construiu essa empatia em poucos capítulos, em poucas aparições desse personagem. Ele deixou a gente hypado por ele. E esperando que ele fosse a chave. Que ele fosse virar para matar Sukuna no final do capítulo. Mas o Grigotami meio que exagerou aí. Ao colocar o Sukuna no capítulo 247. Comparando a habilidade do Higuruma. E colocando ela acima até a mesma dele. O Sukuna diz o seguinte no capítulo 247. Ele está conseguindo manter sua espada acesa entre as amplificações de domínio. Sem dúvidas, esse cara é tão proeficiente com o manejo de sua técnica quanto eu. Olha só, um cara de mil anos de experiência. Super fucking poderoso. Cascagossa pra caramba. Mostrou isso pra gente. Tem mostrado até então. Falar que o Xamã. Que está ali há menos de dois meses dominando a sua técnica. É mais proeficiente que ele. No uso da sua própria técnica. Cara, nossa meu. Eu não sei. O Jeco também quer que a gente compre umas certas coisas. Me entenda você que é fã do Higuruma. Eu também sou fã do Higuruma. Mas cara, falar que ele está acima. Mesmo que seja só em um requisito. Mas está acima do Sukuna. E consequentemente acima do Satoru Gojo. Pra mim é palhaçada cara. Fala sério. Eu tenho que desabafar. Essa é a minha opinião. Se você está em um plano diferente. Ótimo. Perfeito. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu estou deixando a minha opinião. Que é esse o meu papel aqui no canal Tonerdi. Entendeu? Então eu estou percebendo que o autor da obra. Está colocando personagens que até então eram secundários. Para brilhar acima de Gojo Satoru. Acima de Sukuna. E principalmente do Gojo Satoru. Que até então cara. Era o ápice do mundo Jujutsu. E agora está sendo comparado a Hajime. Está sendo superado por Higuruma. Está sendo superado por Hakari Kinji. Cara. Pelo amor de Deus gente. É difícil de engolir. Eu não sei. O que o Jeje Kutami quer fazer. Qual é a mecânica que ele quer implementar no final da sua obra. Para que a gente entenda alguma coisa. Que até agora eu não entendi ainda. Se você entendeu o que ele quer fazer. Deixa aqui nos comentários. Porque vai ser muito bom. E eu vou agradecer muito você. Porque eu não estou compreendendo o porquê. O Jeje Kutami elevou tanto o nível dos dois. E agora está colocando outros personagens. Para ultrapassá-los em vários quesitos. Então quer dizer que se juntar a galera toda ali. Cada um. Ah esse é mais rápido. Aquele cura mais rápido. Aquele lá é mais eficiente nos Atex. Se juntar todos eles. Consegue vencer o Satoru? Consegue vencer o Sukuna? É isso que ele quer dizer? É meio complicado isso aí viu galera. Mas deixa suas opiniões aqui nos comentários. Eu acho palhaçada. Mas eu quero ouvir a sua opinião também. Beleza? E é claro. Chegou até aqui. Larga aquele like gostoso. Para começar o ano já com o pé direito. E já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Aqui é assim galera. Se você está caindo paraquedas. Aqui eu dou a minha opinião sincera. Sem papas na língua. Não importa quem doa, quem não doa. É a minha opinião. E eu respeito a sua também se for diferente. Beleza? Vou deixar dois videozinhos até a final. Estão muito top. Vale a pena assistir. E é isso. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui. E valeu! E valeu!